O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, aceitou o pedido do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e determinou que a Assembleia Legislativa do Estado forme uma outra comissão para analisar o processo de impeachment contra o governador. O governador do Rio de Janeiro é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por supostas fraudes em contratos na saúde firmados durante a pandemia do novo coronavírus, o que motivou o pedido de impeachment do político na Assembleia Legislativa. A defesa de Witzel apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal e alegou que a comissão criada para analisar o processo foi formada por simples indicação de líderes partidários e, com isso, desrespeitou por completo a regra da proporcionalidade partidária. A defesa também alega que a comissão especial deve ser formada por 18 parlamentares e não 25, como foi feita. Na decisão provisória, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, citou jurisprudência da Corte. Ele lembrou que, no julgamento da DPF 378, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Supremo decidiu que a comissão especial deveria observar a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares, assegurando-se, na medida do possível, a dinâmica das forças políticas. Dias Toffoli destacou a urgência da decisão, uma vez que o prazo para que o governador apresente a defesa termina amanhã. Ele determinou que seja desconstituída a comissão especial formada para que forme outra comissão, observando-se a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares, bem como a votação plenária dos nomes indicados pelos líderes, ainda que a votação seja simbólica. O relator da reclamação apresentada pelo governador é o ministro Luiz Fux, mas o presidente Dias Toffoli tomou a decisão provisória, seguindo o que está previsto no artigo 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em caso de situações urgentes.